Eita rapaziada, graças a Deus a turma lá de Camalaú, na Paraíba, meu amigo Zé Branco, lá do Pinheiro, juntamente com nosso amigo Ricardo, Maurílio, grande Maurílio, é um prazer receber vocês aqui hoje. Prazer, meu. Maurílio, tu sabe que tu tem um nome muito grande aí no Norte, Nordeste, todo canto do Brasil, até a rapaziada lá de Morada Nova, eu dizendo que tu ia vir hoje pra minha casa, ela disse, rapaz, ali é um poeta grande, eu digo, olha, ali é grande no amor e no improviso, e como ser humano eu lhe admiro também, não só como profissional, mas como ser humano, todo canto que você chega, você admira, deixa lembrança no coração de muitas pessoas, porque muita gente às vezes conhece Maurílio através de vídeo, né? É verdade. Aí vê a simplicidade dele, canta no chão, sentado numa pedra, numa calçada ré, em cima de um cepo de madeira, de uma calça de burro, e também nosso amigo Zé Branco, não é diferente, mas meu amigo Ricardo, porque lá eles são um grupo de amigos, que sempre, sempre, Maurílio tá lá na casa de Dona Lúcia, o bota, e a gente só vê os vídeos daqui, né? E hoje ele veio pra cá, apesar que, graças a Deus, eu tenho me encontrado muito com Maurílio aí, né? Nessas estradas da vida, nessa região da Paraíba aí, já veio pra minha cidade também. Apoio aqui, você tá em casa, Maurílio, você se sente em casa. Obrigado, obrigado, Devon, dizer que é um prazer. E agora, eu acho uma dúzia de versos aí pra gente. Um prazer estar dentro aqui dos amigos, junto com o padre Zé Branco aqui, com o padre Ricardo, e vim aqui prestigiar essa visita boa aqui, encontrar meu amigo Devon. Nós que agradecemos, um presente que ganha, não. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. Oi, 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 saudade, viva o sertão, oi. Ô meu amigo Ricardo, que hoje tu vem me rever E o meu parceiro Zé Branco, que eu não vou me esquecer Que lembrada ainda eu tô, e com uma orilha boiador Para mim é um prazer Hoje eu vim pra conhecer a sua nobre terrinha Eu tive que vir na sua, já que tu não vai na mina E vamos tanger a boiada, e hoje eu vou cantar tuada Na fazenda malhadinha Que a fazenda malhadinha, hoje nós vai tomar pitu Se for pra espantar gado, nós espanta Sendo Nelói ou Zebu Que para mim é um brilho Ô meu parceiro Maurílio, tava com saudade de tu Saí de Camalaú, onde o vento encosta o cisco Vim pra beira do canal, das águas do São Francisco Gostei desse clima bom, hoje na casa de Devon Curral da vaca, chuvisco Lembrou da vaca, chuvisco Que é um dos meus animais Aonde eu tô lhe zelando Já me deu prazer demais Que é dela ainda eu tô vendo Mas não está mais correndo Que o chão é molhado demais Ei, 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 aoa Os lequeiros correm atrás Porque gostam dessa fá Que o homem corre no boi O cavalo não esbarra Lhe digo ligeiramente Que a chuvisca é pra frente E os lequeiros não lhe amar Se acaso alguém lhe pegar Eu não vou me agoniar Pago o dinheiro da aposta E depois vamos farrar Recordagem bom e cela E se alguém pega ela Eu boto outra no lugar E é bonito de falar Eita, Devon, meu parceiro Você trata da chuvisco Pra soltar para os vaqueiros Dentro do mato fechado E quem planta capim tem gado Quem tem gado tem dinheiro Eita, Devon, meu parceiro Pois eu já sei que chuvisco Conhece os meus tabuleiros Só sai do curral correndo Com nós não tem desespero Suas festas eu não esbarro Mas nós sabe que gado brabo Quem pega um dia é vaqueiro Tchau Ô Zé Branco, meu parceiro Desde já, muito obrigado Também abraça eu O meu compadre Ricardo Não tô ficando maluco Paraíba e Pernambuco Hoje junto e misturado Valeu, um abraço Valeu, Diego É nóis, Zé Branco Tchau